Olá, meus queridos! Salve, salve! Hoje eu estarei trazendo para vocês um vídeo que vai falar sobre a Palavra de Deus. É isso aí. É uma mensagem bastante conhecida, mas eu tenho certeza que ao explanar esse texto você ainda vai aprender alguma coisa porque a Palavra de Deus se renova a cada dia. É um texto bastante conhecido, tenho certeza que você já ouviu, talvez você já até comentou sobre ele. Mas, nesse dia, nesse momento, nesse exato momento que você estiver ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza que um pouquinho mais você vai aprender de Deus. Vamos para o texto. O texto se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10. Eu vou ler apenas o versículo 51. Nós vamos falar do cego Bartimeu. O versículo 51 diz o seguinte. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Apenas este versículo para a nossa meditação. Observe que, como eu disse, que era um texto bastante conhecido porque muitas e muitas igrejas, muitas e muitas pessoas, ou muitos e muitos líderes religiosos, ou até mesmo não líderes religiosos, têm lido essa mensagem nas igrejas, nas escolas, enfim, em qualquer parte do Brasil e do mundo. Porque é um texto realmente que nos traz grandes lições. E hoje, ao explanar este texto, vou estar mostrando para vocês que o cego Bartimeu conseguiu receber a sua bênção porque ele atraiu a atenção de Deus. Mas de que forma ele fez isso? Observe que, muitas vezes, nós não alcançamos ou nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos espirituais, materiais, ou quaisquer que sejam eles, porque nós não conseguimos atrair a atenção de alguém. Ou, falando de vida espiritual, nós não conseguimos atrair a atenção de Jesus da maneira como gostaríamos, ou como Jesus gostaria de ser atraído. O cego Bartimeu, ele estava, todos os dias ele era colocado naquele lugar para pedir as molas. Hoje em dia, quase a gente não vê muito isso, porque os tempos mudaram e, hoje, muitas dessas pessoas já têm os seus benefícios pela previdência social e assim por diante. Mas, na época de Jesus, no tempo de Jesus, eram muitos os cegos e eles eram muito discriminados e não tinham outro recurso, a não ser, realmente, se as pessoas não ajudassem. E ele estava ali, à beira do caminho, a pedir as molas. Sempre fazia isso. E o pai dele se chamava Timeu. E, quando ele estava por ali, diz a palavra de Deus que Jesus Cristo estava vindo de outra cidade, porque ele andava por muitos lugares pregando o Evangelho do Reino, pregando, curando, libertando as pessoas. Estava vindo com seus discípulos e, ao entrar na cidade de Jericó, a cidade de Jericó era uma cidade, era uma importante cidade que ficava na região ocidental, no vale do Rio Jordão. E, ali, Jesus Cristo estava entrando com seus discípulos e, ao entrar ali, estava o cego, Bartimeu, e ele ouviu que era Jesus que estava passando. O que ele ouviu? Porque, com certeza, ele perguntou para as pessoas o que estava acontecendo, porque, por onde Jesus Cristo passava, ele atraía grandes multidões. As pessoas o seguiam, porque gostavam de ouvir os seus ensinamentos, gostavam de ver os seus milagres e assim por diante. Então, ele realmente, sabendo que era Jesus que estava passando por ali, ele não pôde deixar passar a oportunidade. E eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, talvez você tenha deixado passar oportunidades importantes que têm batido a sua porta. E você não tem recebido a bênção porque você perdeu a oportunidade. O cego não perdeu essa oportunidade. Ele começou agora a saber que, ao saber que Jesus Cristo estava passando por ali, com aquela grande multidão, ele começou agora a aclamar alto. Em alta voz dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que essa expressão, filho de Davi? Porque Jesus Cristo era realmente da genealogia do rei Davi. Então, ele, sabendo já de todas essas coisas, sabendo do poder de Jesus Cristo que ele salvava, que ele curava, que ele libertava, ele começou a aclamar. A aclamar muito alto, mas as pessoas que estavam ali com Jesus, começaram a repreender para que ele se calasse. Infelizmente, existem grupos de pessoas, meus queridos, que tentam parar-te. Existem muitas pessoas que querem ver você sempre no fracasso. Não quer ver você progredindo, não quer ver você realmente tendo altos sonhos, não quer você realmente no alto do topo. Não quer que você alcance as suas bênçãos. São pessoas negativas, pessoas pessimistas ou pessoas egoístas. E naquela época, aconteceu também com o cego Bartimeu. Queriam repreender ele de todo jeito, repreendendo para que ele se calasse e não viesse a chamar pelo mestre. Mas ele não parou por aí. Ele não orou para circunstâncias, ele não estava nem aí para que as pessoas estavam tentando impedir. Mas ele ainda começou a clamar mais alto, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi aí então que ele conseguiu atrair a atenção de Jesus. Jesus, ouvindo aquela voz de longe, parou. E realmente disse para os seus discípulos, para os seus homens. Vá e traga-o para mim. Porque ele queria saber realmente por que daquele homem está assim tão enérgico, tão corajoso, tão assim com vontade de querer conhecer Jesus, que Jesus Cristo realmente se sentiu impactado com aquele chamado. Quando eu trouxe ele aos pés de Jesus, Jesus olhando para ele disse, olha, o que queres que eu te faça? Que pergunta interessante, né? Uma pergunta assim, às vezes até um tanto assim, as pessoas podem perguntar, mas Jesus Cristo, o mestre, o Senhor, que cura todas as pessoas, olha para um cego e pergunta o que quer que eu te faça? Isso é importante, meus queridos. Porque existem muitas pessoas que querem ganhar muitas coisas e muitas vezes não sabem o que realmente ele quer. Jesus Cristo queria realmente se ouvir da sua boca. Queria saber qual era o seu maior objetivo. Porque Jesus Cristo conhecia todas as coisas e talvez ele teria outra, o cego teria outra coisa que talvez não quisesse ser curado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem um objetivo na sua vida? Seja objetivo. Quando você quiser pedir algo para Deus ou para uma outra pessoa, seja objetivo naquilo que você quer, para que realmente os seus desejos sejam concretizados. E foi isso que aconteceu com o cego batível. Jesus Cristo perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja. Ele foi logo direto, Senhor, eu quero enxergar. Eu quero ver o que as pessoas estão vendo. Quero ver a sua face. Quero ver realmente a natureza. Quero ver todas as coisas belas que o Senhor criou. E Jesus Cristo, então, nessa hora, diz para ele, então veja. Veja a tua fé que salvou. Esse foi o versículo que nós lemos. Jesus Cristo perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha visto. Ou seja, que eu veja, que eu passe agora a enxergar, porque há muitos e muitos anos eu não tenho essa habilidade, essa possibilidade de ver o que as pessoas veem. E Jesus Cristo, então, disse para ele, no versículo 52, vai, a tua fé te salvou. Talvez seja isso que você está esperando. Que a tua fé entre em ação. Que você coloque em prática aquilo que você mais deseja. Para que Deus, para que o Senhor, possa entrar com providência na sua vida. E para que você possa receber o tão esperado, ou a tão esperada bênção que você quer. A lição de hoje é essa. Seja objetivo e não desista dos seus sonhos ideais, ainda que possam existir pessoas que tentam te parar, que tentam destruir a sua vida. Saiba que, quando você tem um foco, e você luta por ele, você alcança as suas bênçãos. Que Deus continue abençoando a sua vida, as nossas vidas. Essa é a mensagem de hoje. E pode ter certeza que daqui para frente estarei trazendo muitas e muitas mensagens da Palavra de Deus para a sua vida. E tenho certeza que Deus irá abençoar muito e muito, muito mais a minha vida e a sua vida e os seus negócios no nome de Jesus.